Quando a gente começou a se conhecer melhor, a gente viu que realmente tinha algo diferente, ela mudou completamente minha perspectiva de vida, não só em relação ao amor, mas em relação a Deus também. Então eu tive dois momentos na minha vida, um momento que eu vivi antes de conhecer a Kelly e depois de eu conhecer ela. Quando eu olhei ele, eu falei, meu Deus, bateu uma coisa no meu coração, eu não sei, uma coisa diferente. Olha, ela é bem, ela é bem atirada assim. Você vai ver a diferença agora, se nós mudamos, você vai saber como. Nada nunca permanece o mesmo, não deixe isso, deixe isso mudar. É como uma traição família, parte de você e parte de mim. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, uma mulher muito independente, sabe? Ela tem garra, entendeu? Ela é uma pessoa muito amiga, entendeu? Todas as pessoas que conhecem a Kelly começam a conviver com ela, sabe? Ela, como ela fala, é o extremo, ou vai odiar ou vai amar, entendeu? Quem não gosta do jardim, né? Todo mundo gosta dele, é difícil gostar de mim. E é maravilhoso, os meus amigos receberam ele super bem. Hoje a relação é maravilhosa, sabe? Tudo que eu sempre quis na relação familiar, hoje eu tenho. Sabe, o meu noivo se dá bem com a minha família, tem prazer de estar junto com ela, e que isso é uma coisa que eu sentia muita falta, né? E, sabe, meus pais tratam ele como filho e ele considera meus pais como pais dele também. E é maravilhoso, a gente já é muito unido, ter pessoas que agregam é melhor ainda. Então, a Kelly por ter mudado a minha cabeça em relação a casamento, a família, eu pude ver o próprio exemplo na casa dos pais dela, né? Que é uma coisa que é raro de se ver hoje em dia, sabe? Uma família unida, uma família que se ama. Sabe, o meu noivo se ama Pai, sabe? Eu quero ver hoje em dia, né? Uma família que se ama e ninguém, né? Não, mas se ama. Saúde ao meu noivo se ama que eu tenha se ama, E que eu sou um pai de por ter mudado, né? Eu tenho um pai de por ter mudado, né? Eu tenho um pai de por ter mudado a sua mãe, Eu tenho um pai de por ter mudado a sua mãe e até a casa dos pais, né? Em nome dos noivos, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, que nos honram nessa cerimônia de casamento. Eu aqui estou sentindo nessa hora uma emoção dupla, emoção de um pastor que celebra o casamento, que é sempre emocionante, de pai. Eu nunca imaginei que eu poderia celebrar o casamento da minha filha. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa hora. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa hora. Por essas portas, com as próprias forças, estamos respirando bem. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia lindo que o Senhor preparou. O casamento, ele toma, ele ganha um novo status. Daqui a pouco vocês vão falar palavras de pacto, de voto, um com o outro. Do tipo, prometo ser fiel. Então, fica a dica, convém que ele crença e eu diminua. Eu quero conversar dizendo, Jadim e Kéria, que eu fico muito feliz em saber que Jesus foi convidado para a festa. Muito feliz e feliz em saber que vocês fizeram questão de convidar Jesus para essa celebração. E fizeram bem, porque quando Jesus é convidado, o casamento, ele toma, ele ganha um novo status. Quando Jesus é convidado, o casamento se torna especial. O casamento, o casamento, ele fica enemigo. Tchau. 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 Tchau.